Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rodin. 14 de março, olha a chuva aí pessoal. Aqui é a avenida Ferreira Brita. Hoje é chuva geral aqui em Ribeira Pombau. Já tem um tempão que está chovendo aí. Vai ser a despedida aí do Laninha, né? Parece essa chuva aí. Já estamos entrando na fase neutra. E segundo os meteorologistas, depois do mês de agosto, a chuva não vai ser tão frequente como agora, né? Deixa eu ver aqui como é que está aqui na parte. Aqui vem a boa aí. Até quem fala aí que o inverno já está iniciando, que as previsões, esse dia diz que é 15 dias de chuva, não sei se vai ser verdade, mas está aí as previsões. Olha, está até querendo dar trovãozinho, então uns trovãozinho até meio fraco, mas está tendo uns trovãozinho ainda. Olha, e a chuva caindo aí. Manda a chuva aí, São Pedro, aí para os nordestinos. Olha, esse céu está bonito para chover mais ainda. 14 de março de 2023, chuva agora à tarde aqui em Ribeira do Pombal, pessoal, muita chuva mesmo. Então esse ano aqui, graças a Deus, vai ficar bom aí para as pessoas, né? Os nordestinos mesmo agradecem aí, porque está chovendo bastante, né? Agora, muita chuva mesmo. Olha. E aqui é porque a água já escura mais um pouquinho, viu? Vou dar uma ampliada aqui para vocês verem lá na frente. Olha lá. Aqui é a Avenida Celustiano, Barreto Menonça. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal todos os dias às 7 horas da manhã. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e ativar o sininho para você ser sempre notificado a cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Vou ficando por aqui e volto amanhã pela manhã com novos vídeos. Um grande abraço e até lá, pessoal.